Falem comigo pessoal, o chefe Marcos Abreu, seja bem-vindo ao canal, tudo bem? Tudo bem pessoal? Galera, vai pôr a caneta na mão porque hoje nós traremos aqui pra vocês uma receita exclusiva nossa muito conhecida e popular na Europa e no Brasil também se popularizou nas padarias brasileiras mais nas paulistanas, que é o biscoito ou é bolacha? Bolacha, champanhe e na Europa, sabe o que é conhecida? Biscoito de colher. Você apontou o dedo assim. Você sabe como é que é? O Dieguinho, o Dieguinho tá meio estranho de um dia pra cá, viu? Por quê? Esse negócio de tiktok dele aí tá meio estranho esse menino, viu? O que ele tá iniciado no tiktok? Dá pra mandar até uma, ó, esqueci o nome da namadeira, fica a ver de olho no Dieguinho aí, viu? Por quê? Tá muito estranho esse menino, viu? Que história é essa, Marcos? Só esses jovens de hoje em dia são meio diferenciados, né? São diferentes? O negócio de tiktok com a danção de ladinho aí. Sei não, viu? Vamos lá pra riser, né? Até eu tô aprendendo a dançar lá, Marcos. Você já passou da idade, rapaz. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Tô brincando, né, galera? Tiktok, ó, 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 ó. Tem que tá estourado no Brasil e o mundo afora, né? Até eu tenho tiktok também, né? Tá bombado também. Faz umas coisinhas lá, legal. Marrom aqui pro YouTube, tá? É bolacha ou é biscoito e champanhe? Bolacha e champanhe. Tá. Então, a gente traz pro canal essa receita pelas mãos do chefe Marcos, um dos maiores confeiteiros do Brasil já vivo. Vamos lá. Vamos lá, galera. Hoje vamos fazer ela. Ela é muito usada na tiramisu, tá? Só que, porém, igual você falou, na Europa ela é muito conhecida como biscoit de colher. É feito também uma charlotte com ela, tá? Isso, outros vídeos podemos fazer essa charlotte que é um espetáculo de torta. Pra mim, acho que é uma das tortas mais maravilhosas do mundo. Na Europa é conhecida como biscoit de colher. Biscoit de colher. É um nome bem namorado, né? A pessoa, às vezes, não é? Então, é bem legal. Fui escrever uma vez lá na escola, eu escrevi biscoit de colher, né? Mas não é colher, tá? A pessoa é um nome bem grande, mas se fala pul e é. Tá. Tá bom? Chefe Marcos, então a gente traz pro canal aqui. É difícil fazer? Fácil, fácil. Pensa numa receita bem fácil de fazer e a galera, várias quadrinhas tem essa receita, né? Essa receita não. Tem essa bolacha ou tem outras que não conseguem fazer. Então, hoje tá um modelo bem fácil de fazer. Então, todas as padeiras do Brasil de agora pra frente tem que ter essa bolachinha, tá pessoal? E vale falar que se vocês quiserem nos conhecer pessoalmente, estaremos na Feira Anno Foods, que vai acontecer no dia 13. Nós estaremos lá no dia 13 no stand da Neto Alimentos. Olha que legal. Então, se você quiser ir lá falar com a gente, fazer uma receita com o chefe Marcos ao vivo lá, pessoalmente, a gente vai estar com o maior carinho recebendo vocês. Exatamente, fazendo degustação lá, que a gente tá lá fazendo as receitas. E vai ter outras pessoas também. Chimura, né? Vai estar lá. Vai estar. Chimura, tem outras personalidades. Eu vou estar lá, Marcos, fazendo meu papel, falando de gestão de padaria, de preço de produto, de como vender e como lucrar. E você vai estar com a mão na massa. Isso aí. E a galera que quiser tirar foto com o Corpo Santana, vai ser o momento, pessoal. E conhecer esse cara aqui que é um fenômeno. E foto com você também, né? Vamos lá. Conhecer você pessoalmente, né? Tá certo. Beijo pra quem? Tá faltando. Pra véia. Beijo pra véia. Dona Cícero, beijo pra você. Uma saudade assim. Um abraço bem especial. Que personalidade, Dona Cícero. Minha véia. Você amei ela, amei. Que pessoa sincera, íntegra, né? Minha véia é fora de sério. Sabe aquelas pessoas que não tem rabo preso com ninguém? Sim. E tudo que ela quer falar, fala na hora assim. E tudo que ela fala é um ensinamento que tem por trás. Exato. Ô véia, véia. Fica muito sua fã, tá? Hoje eu te conheço, viu? Depois de conhecer ela, eu te conheci mais ainda. Mais ainda. Eu te conheci de verdade. Igual você falou a fala da água porque... O fruto não cai longe da árvore. Tá certo. Tem muito... Tudo que eu sei através dela me ensinou, então agradeço. Um beijo, minha véia. Também aproveitar um abraço para a Dona Sônia. Acho que é de Araquária. Oraquária. Sabe? Ela mandou mensagem no Instagram pra mim. Ficou até brava comigo que eu não consegui responder no momento que ela mandou. Então eu peço desculpas pra vocês. E... Continua nos seguindo aí, tá bom? Dona Sônia? Dona Sônia, tá Dona Sônia? Um beijo Dona Sônia. E sabe o que tá legal? Esse canal tá parecendo o programa da Xuxa quando eu era criança. Apareceu alguém lá, deixa eu mandar um beijo. Deixa eu mandar um beijo. Tá sim. No caso aqui, nós baixinhos, né? Brincadeira. Vamos lá? Vamos lá. É? Bora. Vamos dar início nessa receita aqui, ó. O merengue francês. Tá. O que que é o merengue francês, pessoal? O merengue francês é... É bater o açúcar com a clara, tá? Uhum. Sem... Sem levar ao fogo, tudo junto, tá bom? Quanto de açúcar e quanto de clara, Marcos? Aqui a gente vai falar do merengue francês em primeira receita e depois a gente mostra o resto, tá? Mas essa açúcar... Açúcar principal. Vamos lá falar pra receita e fica mais fácil, pessoal. Vamos mostrar tudo que vai na receita. Vamos lá. Lembrando que vai estar na descrição do vídeo aqui também. Vou usar a bateria, tá, pessoal? Mas vamos lá. Açúcar cristal. Essa vai ser pra finalizar nossa bolacha de champanhe. Tá. Tá bom? Então a galera vai entrar só no final, tá? A decoração. Só no final, tá? Ali tem aproximadamente 100 gramas, tá? 100 gramas. Não sei se é exato 100 gramas, tá? A quantidade de 100. Mais ou menos. É, pra essa pode ficar. Pode ser até mais e colocar mais açúcar, tá bom? Tá. Mais de clara, pessoal. Vamos usar aqui 135 gramas de clara. Certo. Tá? 90 gramas de gema, ok? 50 gramas de farinha. Açúcar refinada, vamos usar aqui 110 gramas. E maisena ou amido, 50 gramas também, tá? Vamos traduzir só duas coisas. Nós usamos os ovos, gemas e claras da Neto Alimentos. Que são essas caixinhas aqui, pessoal. Pra gente é muito mais fácil pesar. Mais econômico, eficiente, pasteurizado. Não tem problema, perigo de contaminação. Marcos, só que você falou aqui, quantos gramas de clara? 135 gramas de clara. Se fosse pra quebrar o ovo e tirar a clara. Quantos ovos? Daí aqui, lembrando, cada clara é aproximadamente 30 gramas. É, eu daria 5 e eu daria 4 claras. 4 claras e meia. Exatamente, né? Tá. E de gemas? De gemas de 90 gramas, daria umas 4 gemas também. Cada um é 20 gramas, né? Gemas de 4 ovos. 4 gemas e meia, tá pessoal? Beleza? Então, merengue francês é o primeiro passo. Claras, clara com açúcar. O açúcar, ok? A galera pode fazer... Tem duas formas de trabalhar com merengue francês. Você pode bater a clara, tá? E ir acrescentando o açúcar aos poucos, tá? Em três partes. Ou pode colocar tudo assim de uma vez e dar continuidade batendo. Você prefere fazer assim? Eu prefiro sim, porque eu quero uma massa mais densa, mais firme, tá? Tudo depende da sua receita que você vai fazer, tá pessoal? Tem receita que... Depende do contexto. Exato. E tem receita que você tem que fazer... O açúcar tem que entrar em três partes. Primeiro tem que bater a clara e neve, tá? Isso é... Então, bora bater quanto tempo? Vamos lá. Pessoal, até formar ela ficar em clara e neve. Ela ficar boa aí, assim, vai ficar com aquela clara e neve, tá? E... Vem espumosa, fica branquinha. A gente mostra esse ponto certinho pra vocês. Beleza? Olha, ficou assim, tá? Boa. Olha, galera. Trouxe pra vocês mostrar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou levar novamente pra batedeira, tá? Acrescentar a gema, só dar uma ligada na batedeira e desligar, tá? Aí vem acrescentar aqui a farinha e o amido. Bom? Então você liga a batedeira do jeito que tá aqui e coloca a gema aos poucos. Não. Colocar a gema de uma vez. Só dar uma leve, ligar e desligar a batedeira. Vai dar umas duas voltas, cobrou, tá pronto. Tá? Eu não preciso, não posso perder a aeração da minha leve. Então eu vou mostrar isso daqui. Vou pedir a câmera pro Diego. Vou mostrar, tá bom? Se você desligar, daí mesmo vai... Vai pegar bem? Tá, pessoal? Vou encaixar aqui. Vou colocar aqui. Olha só. Vou colocar aqui, tá? Tá, tá. Coloquei. Pessoal, olha só. Desligou? Desligou. Só isso? Só isso. Tá? Repare que eu não perdi a minha aeração da Clara, tá? O meu marinho francês. O que eu vou fazer agora? Tá, galera? Vou pra cá. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Obrigado. E aqui, galera, vou colocar a farinha. Lembrando, sempre bom peneirar a farinha. Essa eu já peneirei, tá, galera? Vou colocar aqui. Amido. Amido. E vamos fazer agora a mistura, tá, pessoal? Bora. Sempre de dentro pra fora. Ó. Ok? Não pode bater, Marcos? Não pode bater. É misturar só com isso aqui, ó. Com a... Eu falo marisa, espátula, tá? Mesmo pra grandes quantidades, Marcos? Mesmo quantidade também, assim. Qual é a base da bolacha de champanhe? É a Clara. É o merengue francês, tá? Se eu colocar muita força e bater aqui, o que que vai acontecer? Eu vou perder toda essa aeração aqui dela, sabe? Uhum. Então vai perder isso e vai desandar no... O português do confeiteiro ou dos padeiros falam é desandar. Desandar a massa vai ficar bem mole, tá, Elton? Ó. Lembrando aqui que eu tô mexendo um pouco mais. Tá, galera? Ó. Sempre de dentro pra fora. Que mistura bem a farinha, tá? Incorpora bem. A farinha e o amido junto com a... Ó. Repara que eu tô mexendo, Elton. Ela não tá perdendo a consistência dela, ó. Sim. Tá vendo? Então, galera, é muito ficar atento nesse pontinho, tá? Que se você colocar, apavorar ou ficar com rapidez, bater aqui, é... Você vai perder a estabilidade do seu... Da sua bolacha de champanhe, tá? Legal. Ó. Misturadinho. Ok? Pronto. Pronto. Agora eu coloquei bem a farinha e o amido que eu preciso, tá? Agora o que eu vou fazer? Usar a manha escartada com o bico, tá? Tô usando o bico liso, pessoal, tá? Tamanho que 12, beleza? Legal. Mas fica muito também... Tem as formas, tá, Elton? Nem a Aninha falou aqui, cara. Mas tem as formas que é a marcação da bolacha de champanhe. Ok? Porque aqui você não vai usar, né? Eu não vou usar, tá? Tá? Tem esse tapete de silicone. É. Tá, galera? O ideal é o tapete de silicone, Elton. Isso dá mais segurança, né? Mas quiser fazer a manteiga, dá pra fazer. Porém, pode ter... Quando você dá pra pregar. Ficar uma dificuldade pra tirar. Ok? Ó. Foi bom você falar. Tem gente que pergunta, às vezes, pra mim, o que é silpá? Galera, silpá é a marca do tapete de silicone, tá? Isso. Tá bom? Mas eu só... O grande chefe fala silpá, galera. Fala só a marca. A chama que o tapete de silicone se chama silpá. Não. É a marca mais conhecida. A melhor que tenha marcado, né? Como, por exemplo, o cotonete. Todo mundo acha que o objeto é um... Se chama cotonete. E não, né? Não é, né? Não. Ó. Coloquei tudo aqui, tá? Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi. Trazer um pouquinho pra cá. E aqui eu vou pingar, galera. O tamanho que eu desejava. Esse é o tamanho padrão, Marcos, aqui da nossa padaria? É o tamanho padrão, tá, Evo? Tá. Ó. Um espaço, tá, galera? Dez centímetros, talvez. Tá. Depende da receita que eu fazer, você pode colocar mais coladinho. Eu vou deixar um pouquinho esse espaço. É tranquilo, tá? Tá. Ó. E o ideal é sempre deixar ele o mais uniforme. Assim, retinho, tá, Evo? Tá. Que vai ficar uma bolachinha muito mais bonita. Daqui vai direto pro forno, Marcos, ou não? Direto pro forno, tá? Ó. Vou deixar o açúcar aqui em cima. Ó, galera. O açúcar cristal. O açúcar cristal. Tá bom? Ó, aqui lá ficou desproporcional. Quando quebra assim, não tem problema? Não. Aí você pode... Depende da receita. Aí, se você for fazer uma bolachampanha, fica ideal, né? Um bolachampanha pra fazer um tiramisu. Mas aí você pode colocar, como é embalado, em saquinho, né? É. Coloca no meio dos outros pra não perder ele, né? Uhum. Mas o ideal é sempre fazer perfeito, né, Evo? Perfeito. Pra você não perder, ó. Tá, galera? Vou pingar todos eles e passar açúcar. E aí a gente vai passar açúcar e vamos passar. Acho que vou só mostrar como que põe açúcar, tá, pessoal? Eu falo... Termino de pingar, devo passar e falo pra vocês a temperatura do forno. Ó. Aqui é ela, tá? Coloca bem em cima, tá, gente? Uhum. Ó. Vou colocar bem mais em cima, não... Deixa cair muito de lado, pra não ficar muito aquele... Melado, né? Uhum. Ok? Vou fazer... Vou pingar todas elas, vou fazer esse processo e vou levar e assar. Aqui eu vou usar o forno de lastro, galera. Ou o forno de turco, pessoal. Que eu preciso da ventilação, tá bom? Tá. É... A 160 graus, tá? Em torno de 7 a 10 minutos. Fica muito tempo atento à sua ventilação do seu forno, tá bom? Tá bom. Mas se ela tiver a cocação bem amarelinha, já tá no ponto ideal da nossa bolacha champanhe. Então a gente vai mostrar pra vocês finalzinho aqui e vamos experimentar, tá bom? Galera, essas são as bolachas champanhe. As famosíssimas, né, Elton? Ó. Olha, galera. Pela maciez, já dá pra saber que Chef Marcos acertou em chego. Hehehe. Hummm. Não é que gostoso, né, Marcos? E o ideal é você trabalhar com ela no outro dia, 24 horas, que ela vai ficar bem firme, tá? A maisena que vai nela vai ficar... Perder a umidade, vai ficar bem sequinha. Aí sim, você trabalha com ela ou você vai embalar e vender ela, que ela é muito saborosa. Como ela é muito levinha, você consegue agregar valor e vender bem o quilo. A gente vende a R$70,00 o quilo. É uma receita muito lucrativa e você pode embalar também. Ela dura quantos dias, Marcos? Ah, é uns 30 dias, viu? 30 dias, tá bom? Então a gente vende muito, não dá tempo de esgotar, né? Mas dá pra você vender nesse preço e eu super recomendo que você faça, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e siga o canal do Chef Marcos, que é o filho da véia, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, Marcos. Valeu, próximo vídeo. Um abraço, galera. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.